Em São Paulo, em menos de 24 horas, policiais militares são baleados no litoral paulista. Os três casos ocorreram em situações diferentes, três policiais na realidade. Vamos conferir os detalhes na reportagem de Denis Constantino, aqui da tela do MN em 40 graus. Três policiais militares foram baleados durante o final de semana da Baixada Santista no litoral de São Paulo. O sargento aposentado da PM foi executado enquanto varria a porta de casa em São Vicente. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Imagens captadas por câmera de segurança mostram os criminosos efetuando disparos e, em seguida, realizando uma espécie de dancinha, enquanto o policial aposentado, Gerson Antunes Lima, de 55 anos, agonizava após ser alvejado por vários tiros. No vídeo, é possível observar quatro suspeitos armados distribuídos em duas motocicletas, passando em frente à residência onde o policial vivia. Um dos suspeitos efetuou disparos que atingiram Lima. A ação foi tão rápida que o policial não teve qualquer chance de se defender, recebendo tiro pelas costas, enquanto já estava caindo na calçada. Ainda em São Vicente, um policial de 46 anos sofreu um atentado a tiros na noite do último sábado. A vítima foi atingida na frente da própria residência, onde estava com a filha de 13 anos. O agente foi socorrido e encaminhado ao hospital da cidade e não há informações sobre os criminosos. Já um terceiro caso foi registrado em Santos, onde um policial foi atingido no ombro por um homem de bicicleta, enquanto realizava um patrulhamento na cidade. O secretário de Segurança do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite, assegurou que as forças policiais estão empenhadas em identificar e responsabilizar os envolvidos nos ataques contra os agentes de segurança. Vale lembrar que a morte de um policial no litoral de São Paulo foi o que resultou na Operação Escudo, que durou 40 dias. Uma ação que terminou com 28 mortos e 958 pessoas presas. Desde o início do ano, já são oito o número de policiais militares que já foram mortos no Estado de São Paulo. O que mais me assustou foi aquela cena do cara matar o policial, o colega matar e ele vai lá para o lado do policial para dançar. O cara dançou, enche a tela aí. Olha aí, o cara dançando depois que o policial já estava ali agonizando. Que loucura. Meu Deus do céu. Eu sei lá, é um negócio assustador e impressionante, mas a polícia não vai deixar barato. Entra agora na investigação a civil do Estado de São Paulo para colocar os vagabundos atrás das grades. Três policiais em menos de 24 horas foram assassinados no Estado de São Paulo.